E aí, meu povo, tamo de volta pra mais um vídeo E hoje é o meu adorado, meu queridinho do coração, Projeto Vampiros E eu vou trazer uma obra aqui que é de vampirismo Mas ela é um vampirismo sutil, um vampirismo diferente do que tá todo mundo acostumado Que é esse livro aqui, ó Rachel, do Rubens Francisco Luquete Olha essa capa, meu povo, que espetáculo que é isso aqui Então, vem comigo logo depois da nossa abertura especial do nosso Projeto Vampiros E aí, meu povo, vamos lá falar do que nós gostamos Que é a história de vampiro, que é a história desses dentuços Que é a história desses morcegão aí Que morde nós Que suga nosso sangue, que suga nossa alma Esse povo das trevas bravo aí E, gente, não é segredo pra ninguém que eu sou fanzaço, assim Do fundo do meu coração Do Rubens Francisco Luquete Meu xará, eu queria ter todo o talento que ele tem Do mesmo jeito que a gente combina o nome Eu queria ter a combinação de talento que ele tem também Porque o cara escreve demais Ele tem uma criatividade espetacular Uma criatividade ímpar E, gente, a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó Rachel Olha, olha, olha essa capa Essa aqui é o quinto volume da coleção RF Luquete Que está sendo lançada pela Editorial Corvo E é uma coleção que centra em publicar as principais obras Do Rubens Francisco Luquete Para as gerações atuais Porque quem não sabe O Luquete já tem a sua carreira Sendo escritor, sendo ficcionista Ele gosta de ser chamado como ficcionista Há muitos anos Eu queria precisar certinho Há quanto tempo ele escreve Mas ele escreve há muito, muito, muito tempo Ele é digno de ser considerado O mestre da literatura de horror brasileira O cara é fenomenal E ele tem uma coisa que eu amo demais E que eu creio que vocês que acompanham aqui o canal Também vão gostar muito Porque ele tem toda essa aura Das histórias de horror De mistério De suspense Com o feeling Com a vibe vintage Com a vibe retro Ou seja Ele vai refletir muito O que a gente tinha Nos filmes do século Do início do século XX Os filmes da Universal Studios Que era o Drácula Com o Belo Lugosi O Frankenstein com o Boris Karloff O Lobisomem com o Lon Chaney Jr E o Homem Invisível E o Homem Invisível Que eu não lembro quem foi o ator Que fez o primeiro Homem Invisível Mas o segundo foi o Vincent Price No comecinho da carreira E todos esses monstros clássicos da Universal Ele tem muito a vibe dos filmes Da Hammer Films Que era uma produtora britânica Uma produtora inglesa Dos anos 50, 60 e 70 Que também fizeram filmes do Drácula Do Frankenstein Da Múmia Do Lobisomem Ele tem uma aura também Das histórias góticas Que eram filmadas lá na Itália Com o Mário Bava Com o Dário Argento Com o Ricardo Freda Esses grandes expoentes Do cinema gótico italiano Ele tem essa aura Que a gente ama, por exemplo Os filmes da... Como é que é o nome, gente? RKO? Eu esqueci o nome Mas é os filmes do Val Lilton Que ele lançava na década de 40 Que é a mulher... O Homem Leopardo A Mulher Pantera É a Mulher Pantera? Sangue de Pantera Esse tipo de coisa Esse horror mais classudo Esse horror mais vintage Esse horror do início do século XX Esse horror mais chique E esse horror, assim, que conquista a alma da gente Que tem uma alma velha Que tem uma alma saudosista Uma alma nostálgica Para essas grandes histórias de horror De mistério e de suspense do passado E aqui, povo A gente vai ter um conto Uma novela, né? Uma novela Nessa edição aqui tem 95 páginas Uma noveleta De vampirismo Mas Se engana Que aqui a gente vai ter aquele vampiro Extremamente visceral Aquele vampiro como a gente conhece hoje em dia Aquele vampiro que mostra as suas presas E que suga o sangue do pescoço da vítima E que faz aquela monstruosidade Não, gente Aqui a gente tem um vampiro Sutil Um vampiro misterioso Um vampiro Quase espiritual Quase assombração Que nos remete muito Aos vampiros Antes do Drácula A Carmila Que a Carmila Era uma vampira Sim Embora tenha alguns momentos no livro Que ela se transforma num gato gigante Para poder sugar suas vítimas A Carmila É uma vampira Meio espectro, né? Ele reflete, então O vampiro do John William Polidori O Lord Ruthven Ele reflete a, como é que chama? Dorabela Ele reflete a Cristabel Ele reflete esses vampiros Bem do início da literatura vampírica No mundo literário Então você tem um vampiro mais sombrio Mais espectral Mais fantasmagórico Aquele vampiro que ele vive no limiar Entre um mundo físico Um mundo carnal E um mundo espiritual Um mundo dos mortos Um mundo do além Isso aqui é magnífico Eu amei isso aqui Então vamos recapitular aqui Vamos para uma breve sinopse Sem spoilers Desse livro aqui Dessa obra-prima maravilhosa A gente tem aqui o nosso protagonista Me perdoem, gente Eu sempre sou muito ruim Com o nome de personagem Vocês sabem Quem me acompanha aqui há muito tempo Sabe que eu sou muito ruim Com o nome de personagens Eu esqueci o nome do protagonista Eu lembro do nome do marido da Rachel O Sir Richard Mas o protagonista Deixa eu recapitular, gente Nossa, me perdoem Mas Oliver Collins Esse é o Oliver Collins O nosso protagonista O Oliver Collins Ele Há muito tempo atrás Ele já é um senhor Pelo menos o que aparenta Que ele já deve ser um homem Dos seus quarenta e poucos anos Há muito tempo atrás Ele teve uma grande amizade Com o Sir Richard Sir Richard É um nobre Que ambos fizeram faculdade juntos Estudaram juntos Eles tinham uma grande amizade Eram muito amigos e tudo mais Mas o tempo acabou separando eles Então cada um seguiu o seu caminho Sir Richard Foi assumir toda a linhagem De sua nobreza e tudo mais E foi para o campo Foi para as Para as casas de sua família E o Oliver Nosso protagonista Vive uma vida na cidade Uma história que se passa Pelo que eu creio aqui No início do século XX 1910 1915 Não se situa Propriamente Mas eu creio que se passa Nessa época Ou até mesmo 1920 1920 e poucos Porque já tem o advento Da eletricidade Em grande parte do continente A história se passa Na Inglaterra E a gente tem aqui Então o Sir Oliver Recebe um dia Uma carta muito esquisita Do Sir Richard Que já fazia anos Que ele não via Que ele não tinha contato nenhum E nessa carta O Sir Richard fala Venha por favor Eu preciso muito Da sua ajuda Meu grande amigo Simplesmente isso E junto tem O endereço Da casa do promotório Que é essa bendita aqui Essa mansão gigantesca Que parece um castelo Em cima dessa montanha Tá Ele recebe essa mensagem E ele Fica assustado E tudo mais E vai então Em direção A essa mansão Do promotório E ela fica bem No interiorzão Assim Da Inglaterra mesmo Bem nos confins Assim Daquelas charnecas E tudo mais Ele vai lá A primeira coisa Que ele percebe É que ao redor Da propriedade Da montanha E do campo Que tem ao redor Da montanha É tudo cercado Tudo cercado Com cercas muito grandes E um portão gigantesco De castelo Aqueles portões Majestosos Góticos E tudo mais Ele chega lá E tem um lacaio Pode vocês ver Na frente do portão E o lacaio fala Senhor A partir daqui Você vai deixar O seu carro de fora E a gente vai percorrer Todo o terreno Da casa Da montanha Rumo a casa De Carruagem Porque o terreno É muito acidentado Ele Tá bom né Então tá Vamos lá E ele vai percorrendo E tudo mais Então E a gente tem aquela vibe Meio de início Do Drácula Aqueles primeiros capítulos Onde o Jonathan Harker Vai percorrendo o caminho Em direção ao castelo Do Drácula A gente tem mais ou menos Isso aqui Aquele caminho tortuoso Aquele caminho sinistro Aquele caminho escuro E a noite vai caindo O dia vai passando Vai ficando cada vez mais de noite Ele começa a perceber Que o cara O lacaio Que tá conduzindo a carruagem Tá nervoso Tá ansioso Não tá gostando dali Quando ele chega Mais ou menos próximo Da Do pico Onde vai tá a mansão Ele fala Então meu senhor Você não quer passar a noite Num hotel ali Porque tá de noite Eu trago o senhor amanhã Durante o dia E quando começar Antes de ficar de noite Eu busco o senhor de volta Mas não é bom o senhor Ficar aqui durante a noite não Olha pra vocês Vê que estranho Ele Não Não Eu tenho que ficar Porque o meu amigo Pediu a minha ajuda Ele mora nessa casa Ele é o dono dessa mansão Eu preciso ver o que ele quer E o O lacaio Então tá O senhor que sabe E o Oliver pergunta Mas por que você me fala isso? Por que você me diz Que eu não posso passar a noite aqui? E o lacaio Com um ar todo misterioso Fala É porque essa casa É amaldiçoada Olha Gente Eu repenso Nossa senhora Quão emocionado Quão cativante Essa história foi pra mim E ele adentra então Na mansão Lacaio parte Vai embora Ele adentra na mansão E ele conhece A personagem título A Rachel E a Rachel É a esposa Do Sir Richard O amigo dele Até então Ele não sabia desse casamento Mas ele conhece ela E ela é uma moça Muito bonita Estonteantemente bonita Aquele cabelo preto Muito bonito Cheio de ondas Muito brilhante Aquele rosto assim Que tem a Ela tem aqui Afundadinho Aquele coisa elegante Assim Aquele maxilar Marcado Aquele olhar penetrante E Os lábios Carnudos E desejáveis Olha Pra vocês ver O corpo Muito bonito Muito bem torneado Cheio de curvas E tudo mais Ela é uma personagem Hipnotizante Apaixonante Um personagem assim Que chama a atenção E ela vai Conduz ele até o Sir Richard E o Sir Richard Começa a conversar Com o Oliver De maneira como se Nada estivesse acontecendo De errado Vai tratando Sobre trivialidades Sobre o dia a dia Sobre o casamento dele Que ele é muito apaixonado Por essa Rachel E a história segue em frente A partir daí Mas Coisas estranhas Acontecem durante a noite Nessa casa Sir Richard Parece cada vez Mais nervoso Como se ele guardasse Um segredo muito grande E A Rachel É muito misteriosa Ela gosta de fazer Passeios noturnos Nas beiras Assim Da montanha Nos terrenos Da casa A casa parece Que nunca tem luz Mesmo durante o dia A luz não entra Na casa E pra piorar Numa parte Aqui da história Um ser Muito estranho Meio morcego Meio monstro Muito grande Vai fazer as boas-vindas Vai aparecer E vai atacar O nosso protagonista O Oliver Olha pra vocês verem Eu paro de contar por aqui Porque O trunfo O grande trunfo Dessa história É todo um mistério Por mais que a gente já Saiba que se trata Sobre alguma coisa Vampiresca Alguma coisa vampírica Aqui Ainda assim O modo como o Luquete Conduziu toda a história O modo como ele foi Narrando Como ele foi deixando A gente curioso O modo como ele foi Construindo suspense Construindo mistério Linha após linha Página após página Isso é a grande estrela Da história E claro A personagem Rachel Que é maravilhosa Eu acho que o Luquete Na minha opinião Ele cria as melhores Personagens femininas Que eu já li Ele faz elas De uma maneira Cativante De uma maneira Hipnotizante E de uma maneira Que me agrada muito Porque me lembra As grandes protagonistas Do cinema Da década de 50 40 e 30 Que eram aquelas atrizes Glamurosas Aquelas atrizes Que tinham a atuação Afiadíssima E que conseguia Conquistar a gente Com um gesto Com um olhar Com um movimento Nossa gente E ele faz isso Nas protagonistas dele Nas personagens femininas dele Eu acho muito legal O livro é construído Na forma de diário Você vai ter então A entrada A gente vai ter Um pequeno prólogo E a gente vai ter Um diário Uma longa Passagem do diário Do que aconteceu E depois um prefácio Do que veio acontecer Após o final da história É muito legal Gente Olha que ilustração E o legal É que esse livro Aqui Toda a coleção O público de Francisco Liquete Ela segue o formato Dos livros de bolso O bolso livro De antigamente Das décadas de 60 70 e 80 Que eram os livrinhos De banca Lançados nas bancas De jornais e revistas Que continuam histórias Assim Chamativas Histórias cativantes Histórias assim Que o público Gostava muito E que vendia As pencas Naquela época Hoje em dia A gente não tem mais Esse costume Hoje em dia O livro é lançado Diretamente em livraria A gente tem As obras de banca Que ficou restrita Hoje aos romances Aqui a mãozinha Da minha filha Gente, a Sarah E a gente tem isso Nas bancas Mas a gente não tem Esse material De grande qualidade Que a gente tem aqui A narrativa do Luquete É uma narrativa simples É uma narrativa direta É uma narrativa direta É uma narrativa ágil Mas é uma narrativa Tão gostosa de ler É uma narrativa Elegante Ele tem muita Referência A obras clássicas Referência A poemas E poesias Do passado É, nossa gente É muito legal E é uma delícia De ler Eu amei Amei, amei Do fundo do meu coração Tá entre os melhores Livros que eu li Nesse ano De 2021 Tá entre os melhores Livros que eu li Do Luquete Eu gosto muito Do que eu resenhei Há poucos dias Atrás aqui no canal Que é os amantes Da senhora Powers Mas esse aqui Arrebatou meu coração De uma forma Gente, vocês sabem Que eu tenho um grande fraco Por histórias vampíricas Seja ela em literatura Ficcional Seja ela em poesia Seja ela em filme Seja ela em seriado Em várias vertentes Eu amo histórias de vampiros Isso aqui foi um prato cheio Foi um presente pra mim Eu amei, 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 amei E você consegue ler isso aqui Facilmente Eu vou deixar aqui embaixo Tanto no box de informações Quanto ali no primeiro comentário Fixado O Facebook do Rubens Francisco Luquete O Facebook oficial dele O perfil oficial dele Você manda uma mensagem direta Pra ele Um direct pra ele Perguntando sobre o livro E ele te vende pessoalmente o livro Ele manda pra você Pelos correios bonitinho Ele manda autografado Olha aí você dizer que chique Ele manda certinho pra vocês E os livros dele são baratinhos Gente E gente O preço que ele cobra Por obras de tão boa qualidade De tão bom entretenimento É irrisório Então gente Eu recomendo demais Esse aqui É fenomenal Quem gosta Da boa literatura vintage Da boa literatura Com ar clássico E quem gosta de vampirismos Vai amar esse livro aqui Fica a dica Então meu povo Eu espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Deixa o dedão pra cima E até nosso próximo vídeo Amanhã Tchau tchau